Por exemplo, se eu fosse falar da Focus Band, eu poderia chegar aqui e falar o seguinte Ah, a Focus Band recupera o HP quando o seu HP tá baixo. Pronto, acabou. Mas não é só isso, tá? A Focus Band é tudo isso que eu falei anteriormente pra vocês, mas isso daqui que eu vou falar agora. Presta atenção. E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês os melhores equipamentos pra você estar adicionando na Sylveon que é um Pokémon que tem um dano muito alto e tem uma build um pouco peculiar e bem simples de fazer. Se você quiser um vídeo de build, eu posso estar trazendo aqui pra vocês, mostrando quais são as melhores habilidades, mostrando o dano que cada habilidade faz, falando também sobre os combos que você pode estar fazendo na batalha quando você estiver usando esse Pokémon aqui. Então aproveita esse momento pra se inscrever no canal, pra deixar o like, passa na playlist de Pokémon Unite aqui do canal que tem muitas dicas, tem builds de vários Pokémons lá e outras dicas sobre Pokémon Unite que vai te ajudar demais. Vou iniciar falando sobre a classe desse Pokémon, ele é atacante do estilo de ataque especial. Então os equipamentos que nós vamos estar adicionando precisa vir com status especial e isso é muito óbvio. Nessa build o meu foco é aumentar mais ainda o poder de ataque desse Pokémon. O primeiro equipamento que na minha opinião vai valer muito a pena você estar adicionando nesse Pokémon que é esse óculos aqui. Quando você usa um ataque especial da Sylveon e ela atinge o adversário, você aumenta o seu dano. No início ele vai ter 40 de dano, mas quando você chega no level 20, ele vai ter um aumento de 60 de dano quando você atingir o adversário. 60 de dano de SP ataque, cara, que é bem alto. Mas não para por aí. Quanto maior for o seu dano que você causa no adversário, maior vai ser o bônus de aumento de ataque. Então esse 60 de dano que você vai ganhar pode ser muito maior que isso daí. Dependendo basicamente do poder de ataque que a sua skill tem naquele Pokémon. Por isso que é bem útil você assistir os vídeos que eu vou estar trazendo aqui para o canal falando sobre status de Pokémon. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre os status do Lucario. Dá uma passadinha lá que você vai entender tudo que eu estou falando aqui para vocês. Ou seja, quanto maior for o dano daquela skill, mais dano você vai causar se você estiver usando esse equipamento aqui na Sylveon. E esse equipamento vem com status base no nível 20 de 29 de poder de ataque. Mas quando você deixa esse equipamento no nível 30, você vai ter 39 de poder de ataque. Se você somar o 39 com o 60 da habilidade passiva desse equipamento, você vai ter 99 de dano a mais só em utilizar esse equipamento aqui. Lembrando que esse 60 aí de dano é o mínimo que pode causar dependendo da sua skill. E quanto mais forte a sua skill for, mais dano vai ser. Subindo aí de 70, 80, 90. Então, cara, vai ser um dano muito alto se você usar esse equipamento aqui. E vai potencializar mais ainda o poder de ataque da Sylveon que é bem alto. O próximo equipamento que eu indico para vocês estarem usando é esse outro óculos. Porque ele vem com aumento de SP ataque em porcentagem e também em número fixo. Quando você upa esse equipamento para o nível 20, ele vai ter um aumento de SP ataque de 7%. Excelente! Esse 7% vai trabalhar diretamente nos números fixos do Pokémon, tá? No nível 20 desse equipamento, você vai ter um status base de 29 de ataque SP. Bem forte! E quando ele chega no nível 30, você vai ter 39 de ataque SP. Vai calculando aí que no final eu vou mostrar para vocês o tanto de dano que você vai causar. E lógico, eu vou retirar essa porcentagem de SP ataque aqui porque vai ser um cálculo aí que, mano, vai ficar muito alto. E vai complicar um pouquinho para trazer para vocês e para poder explicar o aumento de dano. O próximo equipamento aqui da lista é o Shell Bell. Ele vai te ajudar diretamente com o status base focado em SP ataque e em porcentagem. E também no cooldown, para você poder estar usando as suas skills novamente o quanto antes. Que é bem eficaz para esse Pokémon. Ele precisa ter ataques rápidos a todo momento para causar dano ao adversário. Eu vou falar sobre o nível 20 desse equipamento. Ele vai ter um SP ataque de 16 e o cooldown dos ataques vai ser 3%. No nível 30, ele vai ter 24 de SP ataque e o cooldown de 4.5%. E esse equipamento vem com uma habilidade passiva que no nível 1, quando você atinge os adversários usando qualquer skill que você tiver ali, qualquer ataque especial, você vai começar a recuperar HP. E isso daí vai ser no mínimo de 45 de HP. E quanto maior for o seu poder de ataque, né, mais HP você vai recuperar. E não se esqueça do último equipamento que eu falei para vocês, que quanto maior o seu poder de ataque, mais bônus no dano você vai causar. E aí vai combar diretamente com esse equipamento aqui. Que quanto maior o dano que você causar, mais HP você recupera. É como se algo que não tem num equipamento, tem no outro. E aí eles se combinam diretamente e vai só te ajudar na batalha. Quando você upa esse equipamento até o nível 20, ele vai recuperar no mínimo de 75 de HP. E quanto maior o dano, mais alto vai ser esse HP que você vai recuperar. O cooldown é muito útil, como eu falei, né, você vai estar tendo uma porcentagem para estar recuperando o ataque mais rápido, tá. Um outro equipamento que você pode estar adicionando no lugar de qualquer um desses aí, é o Musk Band. É um equipamento que vai te ajudar no ataque básico, vai aumentar o dano que você causa, dependendo da HP do adversário. E como eu sempre gosto de falar aqui, quanto maior o HP do adversário, o dano vai ser mais reduzido. Quanto menor o HP do adversário, o dano vai ser aumentado. Se você estiver usando esse equipamento aqui, muitas das vezes você vai chegar na batalha e vai usar somente um ataque. E vai levar ali qualquer Pokémon que tiver com HP um pouquinho reduzido. Porque o seu dano vai ser aumentado. Esse equipamento, ele aumenta também a velocidade dos ataques básicos. Para um Pokémon que precisa estar usando ataque básico a todo momento, é bem útil. E justamente esse equipamento aqui vai funcionar muito bem no Silvion. Lembrando que esse equipamento vai funcionar diretamente para ataques físicos. Então fique ciente que esse equipamento vai te ajudar na velocidade do ataque básico. E no dano que você vai causar usando os ataques básicos, dependendo do HP do adversário. E como eu falei, o foco desse equipamento é ataque físico. Ou seja, as três primeiras opções de equipamento são muito mais eficaz do que você usar o Musk Band nesse Pokémon aqui. Porque o ataque dele é SP ataque, como eu falei no início do vídeo. Eu vi uma galera usando o Fox Band também. É um equipamento bastante eficaz para vários outros Pokémons. Lembrando que o foco dele é para Pokémon defensivo. Que quando você usa esse equipamento e o seu Pokémon acaba reduzindo o HP ali na batalha, ele automaticamente começa a recuperar a sua vida. E no início, sem você upar esse equipamento, ele vai ter 8% de recuperação de HP. E quando você deixa esse equipamento no nível 20, ele vai ter 14% de recuperação de HP durante 3 segundos. É bem útil. Como eu falei, ele é um equipamento focado em Pokémons defensivos. Ele vem com status base de defesa. No nível 20, ele vem com defesa física e defesa especial de 20. E no nível 30, esse equipamento vai vir com 30% de defesa física e 30% de defesa especial. Agora eu vou explicar para vocês o motivo do pessoal estar usando esse equipamento aqui no Sylveon. E é justamente por causa da recuperação de HP. Mas aí tá, mano. Olha só a habilidade do Sylveon aqui. Ele tem um ataque que ele... Ele, na tradução, se chama Beijo Drenante. Que é o Draining Quiz. Esse ataque, ele funciona muito simples. Quanto mais próximo você estiver do inimigo, melhor vai ser, tá? Porque se você afastar, o ataque vai ser, vamos dizer que cancelado. Esse ataque, quando atinge o adversário, ele começa a causar dano no Pokémon adversário. E consequentemente, você recupera HP. Isso aqui é muito roubado no jogo. Vou te falar, mano. Você causa dano, recupera HP. E aí, mano, é só um tapa, você vai eliminar o Pokémon adversário. Agora me explica. Por que você vai usar um equipamento de Focus Band para te ajudar em recuperar HP? Sendo que você já tem esse ataque. E esse ataque, ele vai causar dano. Coisa que a Focus Band não faz. Focus Band vai focar em defesa e em recuperação de HP. E por outro lado, esse ataque aqui, como eu falei, vai recuperar HP. E vai causar dano. Só para você ter uma ideia, no início, quando você usa esse ataque, ele tem 392 de ataque. Depois, no próximo hit, ele vai ter 396. No terceiro hit, o ataque vai causar 401. E para finalizar, com o último hit, causando 1189 de dano. Que é excelente. Lembrando que a todo momento, você vai estar recuperando HP. Quando você usar esse ataque, o Pokémon adversário vai começar a correr para longe. Então, você vai correndo atrás dele, tá? Para você recuperar HP. Mas aí, você pode dizer o seguinte. Ah, Nubizinho. Mas esse ataque tem um cooldown de 10 segundos. Então, não tem graça. Eu posso usar Focus Band. Eu vou recuperar HP em algum momento. E depois, eu uso esse ataque. Porque eu recupero HP também. Mas aí que tá, cara. Agora, eu vou explicar uma coisa para vocês. O Focus Band tem um problema muito grande. Que eu acredito que boa parte dos youtubers que você assiste. Boa parte da galera que você assiste. Não falou. Por isso que esse canal é tão importante, velho. Porque eu trago muita coisa. E coisa que todo mundo deixa passar. Por exemplo. Se eu fosse falar da Focus Band. Eu poderia chegar aqui e falar o seguinte. Ah, Focus Band recupera o HP quando o seu HP está baixo. Pronto, acabou. Mas não é só isso, tá? A Focus Band é tudo isso que eu falei anteriormente para vocês. Mas, isso daqui que eu vou falar agora. Presta atenção. Quando você usa a Focus Band para recuperar HP. Bom, beleza. Recuperou uma vez. Você só vai conseguir recuperar de novo o seu HP. Depois de 90 focos em segundos. Já esse ataque da Sylvan. Ele vai ter 10 segundos de cooldown para recuperar o HP. Ou seja. Muito mais rápido do que a Focus Band. Eu tenho quase certeza que você não ouviu ninguém falando sobre isso. E com certeza todo mundo está dizendo que esse equipamento aqui é excepcional. É excelente. E assim como eu também. Eu acho um ótimo equipamento. Mas você deve saber usar ele. Você usou esse equipamento no Pokémon para recuperar HP. Para aumentar a defesa. Mas tem que lembrar que ele tem um cooldown de 90 segundos. Ele pode ser combado diretamente com essa habilidade. Por exemplo. Ah, eu vou usar o Focus Band para recuperar HP. Mas depois eu posso usar o ataque de beijo para recuperar HP também. Em outro momento. Vamos dizer que sejam combos citacionais. Mas aí que está, né mano. Você vai focar o Pokémon em recuperar HP. Sendo que você já tem ataque para recuperar HP e causar dano. Sendo que tem ótimas builds de equipamentos focados em dano. E aí você vai tirar um dos equipamentos que aumenta o dano que eu falei anteriormente. Para colocar uma Focus Band. Então não vale a pena, cara. É a minha opinião, tá? Mas tem muita gente que usa. Só para explicar aqui para vocês uma coisa. Os três equipamentos que eu falei anteriormente aí para vocês. Eles vão estar aumentando no seu mínimo do mínimo 162 de dano. E não estou falando da porcentagem. Nem acrescentei porcentagem nisso daqui. Pode ser um número pequeno esses 162. Mas não é, cara. Para você ter uma ideia. Esse Pokémon aqui no nível 15. Ele vai ter 679 de ataque. Se você juntar diretamente com esses equipamentos. Ele vai ter 841 de ataque. E eu estou falando no mínimo. Porque esse Pokémon tem habilidades que aumentam mais ainda o seu poder de ataque. E como eu mostrei para vocês. Temos equipamentos aqui que aumentam o seu poder de ataque em número de porcentagem. Então na minha opinião vale muito mais a pena você usar equipamentos para causar dano. Do que você usar equipamentos para tentar recuperar HP ou alguma coisa assim do tipo. Se você for trocar um daqueles três que eu falei anteriormente. Você pode colocar a Musk Band porque ele vai te ajudar no ataque básico. E na recuperação do ataque básico novamente para você estar usando cada vez mais. E também do dano aumentado do ataque básico nos adversários que tiver com HP um pouco baixo. Tá bom? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Esses são os melhores equipamentos para você estar adicionando. Lembrando também que temos Buddy Belly. Que você pode usar se a sua equipe for focada em utilizar esse equipamento. E tudo mais. Mas na minha opinião esses aqui são melhores. Porque esse Pokémon é para causar dano. É para eliminar os Pokémon adversários. É para ser um assassino. E também para fazer ponto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. A playlist aqui do canal com vários vídeos de Pokémon Unite. Dá uma passadinha lá e confere os vídeos que estão excelentes. Valeu. Falou. E fui. Boa noite. 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 E aí